E aí pessoal, boa noite, 22º do dia de Portão de Baldur, não terminando nossa jornada né, ontem a gente já fez o Rafael, é, Baal, Aurim, já deu uma cacetada na Aurim, inclusive triggerou um evento agora depois da Ink, parece que a Absoluta fica mais controlada ainda, ela começa a transformar os caras em, em, e Litide já, achei bem legal, é, e eu acho que hoje a gente conclui né, agora vamos para o Papai Casador agora, apostar e eu acender, e depois a gente já deve ir para a Titia Absoluta né, acho que a gente termina hoje, e aí já começa o desafio de fazer o Solo Mode né, talvez esse primeiro eu faça de Monk, porque eu já conheço, achei muito forte de Gris de Passagem tá, ou de Gloomstalker, tô pensando ainda, o Guerreiro também cara, tô pensando em fazer um Guerreiro Puro que parece que ficou bem legal, mas é isso, agradeço a vocês que sempre estão me assistindo aqui, estão fortalecendo a minha live, é, gostei muito de Portal de Baldur, né, Baldur's Gate, 3, acho que tem muita coisa legal ainda para explorar nesse jogo, não estou no mesmo time dos streams, aquele negócio de população e tal, mas talvez até, é, eu estava refletindo hoje, eu dei uma pausa de Baldur, jogue o Final Fantasy 7, que eu quero jogar a história e terminar, eu ainda preciso mexer em umas coisas da stream, que a primeira stream de teste, eu tô puxando, capturando o Playstation pro computador pra poder streamar, e não ficou tão legal o quanto eu imaginei que eu gostaria que ficasse, né, então talvez eu ainda tenha que mexer em algumas coisas, o conversor deu uns pau, enfim né, mas vai dar certo, Ahn, o que mais? Tá, lembrando que essa é a corta RAM, a primeira RAM, é, travou no meio da Rádio Santuário dos Druid, deu um rollback enorme, eu não quis continuar porque eu tinha uma sacanagem com a proposta, a segunda eu explodi no próprio Nautiloyd lá, que eu esqueci de tampar as barricadas, pros caminhões não passarem, eu pegar a arma de fogo e matar os bichos, eu acabei, acabou passando, né, a terceira RAM, eu morri pro casador, o papai casador me deu uma lição de verdade, estamos na quarta agora, né, é uma honor mode, tá, então não tem rollback, a gente tá indo do começo ao fim aí, e vamos ver o que vai acontecer, né, aí até o final, espero que agora, o que eu passe do casador hoje, eu tô preocupado, pela verdade, com o casador, a gente vai fazer uma luta muito mais fácil que a do casador, mas agora eu vou com o clérigo, vou com a luz do dia, isso faz uma diferença muito grande, né, porque ele é hipersensível à luz do sol, E aí, o que eu tenho a falar todo dia, galera, a gente tá vivendo uma endemia de dengue, estamos no meio aí de um problema em vários estados do Brasil, é aquele velho mosquitinho, né, desegêptico, continua dando dor de cabeça pra gente, desde que eu me conheço como criança, isso acontece, e não tem o que fazer, tá, gente, realmente não tem o que fazer, fazer, ou a gente vai lá, tira o soco de dengue, uma garrafa, um pneu, um pratinho, uma poça, qualquer coisa aí, ou a gente não vai vencer essa guerra, né, eu convido vocês, tá, pra, pra, se eu, para um pouquinho o joguinho, né, vai lá, dá uma olhada, ah, sabe, tira o meu golpe, para, dá uma olhada, não sei o que, é, fala com o vizinho, é comunidade, isso aí nenhum governo vai resolver pela gente, é, não existe fórmula, não sei o que a gente se mobilize, tá bom? Então vamos lá, eu só vou, vamos lá para o final, eu acho que eu não preciso, é, pelo que eu tô vendo aqui, eu não preciso, é, fazer um long rest, dá pra descer pro papai e casador, cara, eu tô com muito corintiano, que eu peguei ali no Rafael, foi muito fácil o Rafael, diga-se passagem, tá, é, e aí agora, eu vou levar tudo isso corintiano, se travar um pouco aqui, gente, peço desculpas, tá, eu vou tentar fazer não travar, mas, se travar um pouquinho de paciência, vai dar certo, tá, lembrando que eu matei o Gortashi assim que eu cheguei, então não teve função, atenção, olha lá, olha lá, viraram elitidio, tá vendo? Não, não viraram elitidio, só ficaram puto comigo, não sei porquê, eu vou cacetar eles, deixa eu ver, eu abar e aqui ele, será que esses três aqui, e, bom, acho que esse aqui vai bater, esse é o primeiro a jogar, perguntas, estranho, né, tem bastante gente, tentar explodir assim, foi mesmo, não entendi por que que a trinta começou aqui, vamos lá, né, vamos lá, tá dando palvo, vamos bater, e assim, tá acabando, é só fazer a dor e ir embora, então eu não vou ficar, não vou esquentar muita cabeça não, Certo, 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 porque eu não quero que você esteja, não é você, hoje você vai fazer o seguinte, depois do Cansador eu vou fazer um long rest para tirar todos esses corinthianos aqui do meio, aqui, não vou levar tanta gente não para a palhação não, não tem necessidade, lá eu pego mais gente, não sei, vou comprar tudo que é flash que eu consegui, Ah, eu vou deixar o medidor de cara, já vai ter escolha de qualquer jeito, vou deixar lázinha o medidor de cara, e eu vou pegar o bateria, não tem muito o que fazer, não, Ah, comecei a jogar um jogo da OMA, chamada Night Crown, mas honestamente eu não estou gostando muito do rolê, não, não sei se eu vou fazer alguma coisa, não sei se eu vou fazer alguma coisa, Ah, ele vai em cima das tares, eu quero esses dias da OMA, você é safado, Ah não, ele vai me batendo na lozinha, também não, Ah, pronto, virou briga generalizada, vou ter que matar todo mundo agora, Mas faz sentido, pior que faz sentido, considerando que o punho flamejante tem a larva, e absoluto agora a gente está controlando eles, não tem muito o que fazer, não é? Não é satisfeito... Ah não, Pazinha, sai, cancela, foi no plano... A hora que o medidor de carne pegar, eu não quero que você apanhe não... Ah, Paz, será que o papai vai morrer? Vamos ver agora... Ah, não, vai acertar, vai matar... Ah, vou abrir... Ah... Não me ajuda né, meu filho, você não me ajuda né, corinthianinho? Ah, não morrer no plano, não morrer... Coração letal! Agora a minha maquina de banha de carne vai bater nesse bicho aqui! Que meu nome seja conhecido. Eu acho que você fez a mesma coisa que eu fiz ontem ou ontem ou ontem ou ontem. Eu fiz a mesma coisa. Agora eu já estou com armadura de novo. Nesse que você está aí? Eu criei outro servidor porque Rubabão não falou que você estava jogando. Ninguém tinha me chamado para jogar. Eu vou esperar dar o primeiro transfer e aí eu mudo para ir. Só vou ficar upando aqui de feliz enquanto isso. Ah, mas é porque eu comprei o passe do mês. Eu não vou comprar o passe não. Eu acho que sim. É porque se eu criar outro, eu tenho que comprar para o outro, entendeu? Aí eu não vou fazer nada. Eu vou esperar. Eu vou ficar aqui esse mês. Mas daqui a pouco eles vão abrir transfer, certeza. E eu estou jogando 3 horas por noite. Eu desligo o PC. Eu não estou levando a série sem valer não. Eu vou levar para mim. Eu não, cara. Eu sou o maior pilantra. Nem o quem? Eu não levo, cara. Eu sou o maior flagabundo. Fala assim, cara. Eu vou levar para mim. Eu vou levar para mim. Então meu peço, cara. Eu vou levar para mim. Am succession. Como é que você está no joguinho? Nightcrawl. Por que? Já é jogo? Mas dá dinheiro! Não dá? Não é automático e dá dinheiro? Passivo? Não dá dinheiro! Não dá dinheiro! Não dá dinheiro! O que é que você está no jogo? O que você está no jogo é isso mesmo? Ah, e deixa lá no automático, sabe? Não vi nada de... É É É, eu achei meio... O que é isso? Ah 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 E Ah O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que? O que é? 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 O? O que é? 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 O? O que é? 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 Se inscreva no canal. 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 And these things have stayed interesting. E aí 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 Beijos e até a próxima Alô Nossa Samanta, pior que eu não estava falando mesmo não Agora que eu vi aqui Eu tive que matar um Os caras aí Aí eu fiquei meio triste por conta disso Isso faz parte Deixa eu te dar um aí Mas obrigado Tá? Estou vendo a manchete Como é que eu faço agora Para conversar Como pode ser Não sei Vamos ver aqui Vamos ver aqui Chat da Twitch Aqui Por isso no meu computador está dando muito erro de configurar moda Essas coisas todas Ou vai ser agora que eu consigo falar com você Agora sim Vou seguir de volta Vamos lá Deixa eu mandar uma mensagem aqui Pedindo desculpas Ok Agora vai dar certo Olha 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 Vamos ver Eu fiquei um pouco chateado porque eu tive que A habilidade do Orfeus O imperador é muito ruim A habilidade do Orfeus é fantástica É... com ele vivo Gostei Gostei do Sarevoque ali e tal Só não sei como é que seria isso aqui Com... 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 com a Jair Eu acho que você perde Você ganha os harpistas no lugar, né? É... É... Até eu gostei Também dá para manter Independente da Luma Good Ou do Maverun Não tem problema Não muda, né? Por exemplo, você ficar do lado da vanha Não vai ter problema nenhum Aí você perde muita coisa Você perde os gondianos Você perde os anõezinhos Os anões não Os gnomos de ferro Você perde... A Isobel Você perde a Aileen Você não tem ganho Ganho Por falar... Assim... A Umbralma vai por algumas coisinhas Agora entre o Guri e o Astara Eu prefiro Astara Mas é isso aí, gente Beijo Obrigado Maia quinta Não tem... Sexta-feira Talvez eu entro Eu não tenho certeza, tá? Sábado à noite eu entro Sábado a gente vai terminar a sala Se não terminar amanhã depois E abrir a sala Aí a gente vai para a sala aí Tá bom? Ó...